Tudo bem? Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do recto e do ânus. E agora eu quero lhe relatar como deve ser a primeira consulta com um coloproctologista. O que o especialista deve fazer na primeira consulta que algum paciente, independente se for homem ou mulher, chegar na sua frente? Como é que vai ser conduzido esta consulta? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e muitas pessoas têm medo de chegar ao coloproctologista e sentir muita dor. Eu vou mais ou menos explicar de forma resumida o que eu faço numa primeira consulta com um paciente que chega com queixas de sintomas digestivos, sintomas, problemas do intestino, problemas no reto, com diarreia ou constipado ou com sangramento ou barriga muito estufada, em consultório. Não estou falando aqui de exames complementares em hospitais ou clínicas tipo videocolonoscopia ou tomografia, no consultório. O paciente chegou e relatou a sua queixa, eu vou fazer uma série de perguntas para ele na anamnese, como é o nome que nós chamamos, na parte propedeutica dessa conversa, desse questionamento. Eu sempre pergunto, como é que é o seu hábito defecatório? Ou seja, quantas vezes você vai aos pés na semana? Eu sempre pergunto que cirurgias fez? Alergia a algum medicamento? Que remédios que usa de forma fixa? Remédios para pressão, para diabetes, para o coração? Eu sempre questiono história familiar de câncer. Até muitos se assustam quando eu pergunto isso, porque já fico imaginando que eu estou achando que ele está com alguma doença desse tipo. Não. A história familiar dos seus tios, primos, avós, pais e irmãos é muito importante. Até eu sempre digo, se você puder fazer uma avaliação na família ou conversar com parentes para saber quem teve problema de tumor, para a gente poder já ir de uma forma dirigida, porque a gente sabe que a carga genética nós carregamos até da segunda ou terceira geração. Antigamente se falava apenas da primeira geração, agora já está cada vez mais nos estudos e os mapeamentos genéticos mostrando que nós carregamos uma herança um pouco mais para trás do que se imaginava. Eu pergunto muito câncer de esôfago, de estômago, de intestino, de pâncreas, de fígado, câncer renal, bexiga, próstata, mama, útero. Todos, isso é muito importante eu saber disso aí. Outra coisa que eu pergunto muito, quando você se machuca, você cicatriza rápido ou demora para cicatrizar? Tem muito sangramento? É uma pergunta que eu sempre utilizo muito para os meus pacientes, eu como cirurgião. Obviamente que a gente tem exames de sangue que vai ajudar na parte do coagulograma, da coagulação, mas isso para mim é importante e interessante. Se tem sangramento, que cor é, que quantidade que é, só quando defeca, quando não defeca. Então tudo isso aí a gente pergunta. Bom, depois nós vamos passar na sala de exame. Aí o paciente já sai um pouco apavorado, doutor, o que vai ser feito comigo? O paciente eu examino deitado de lado, decúbito lateral esquerdo, tem um nome que chama-se posição decimus. Para mim poder já examinar a parte do ânus e do reto, neste paciente eu já faço sempre na primeira consulta. Primeiro passo o que é? Chama-se inspeção. Eu faço uma análise no ânus, na sua musculatura externa e nas partes que estão ao redor do ânus. Nas nádegas, na parte do glúteo, na parte do cóccius, na parte do períneo, que é a parte que fica entre a bolsa escrotal e o ânus, se for em homem, ou entre a vagina e o ânus, períneo. Olhamos, inspeção. Depois é realizado o toque. Todo especialista tem que saber qual é o comprimento do seu dedo. O meu dedo tem mais ou menos entre 7 a 8 centímetros, porque você vai fazer no toque. Se você palpar algum tipo de nódulo ou tumoração, é muito importante você saber dizer quantos centímetros estão na margem anal. Estão 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque isso aí até se tiver que fazer cirurgia, isso aí é uma coisa que é muito importante para o proctologista. O exame de toque, você consegue palpar nódulos, você já palpa próstata quando é em homens, você consegue palpar alguma área de enduramento na mucosa, algum tumor, você consegue palpar. Você consegue com o toque sentir qual é o tônus do esfíncter. Tem pessoas que você toca e você vê que o esfíncter é hipotônico, é flácido. Tem problema na musculatura do esfíncter do reto. Outras pessoas você toca e nota que o esfíncter é hipertônico, ou seja, é muito apertado. Você vê se a pessoa não tem um estreitamento na parte do reto. Você pode, em alguns casos, você pegar algum tipo de lesão ou papila e conseguir tracionar para a parte de fora. Você, depois, quando você tira, você tem que sempre analisar o seu toque. Ver se não tem sangue na luva. Você pode ver a coloração de fezes, se estiver no reto. Porque eu sempre digo que as fezes, elas nos dão muitas informações. Você pode ver fezes pretas, que podem indicar um sangramento mais alto. Você pode ver umas fezes um pouco mais esverdeadas, que pode ter um pouco mais de secreção biliar, que ainda está contida no intestino, ou seja, deve estar em mais grande quantidade. Então, tem que ser analisado as secreções que vêm no dedo da luva. Depois, nós passamos para uma coisa chamada anoscopia. Aqui eu estou com um anoscópio, eu vou abrir ele. Eles são desgastáveis. Chama-se anoscopia. Isto aqui tem um mandril. A gente introduz. Depois que introduz, é retirado o mandril e a gente enxerga. Eu uso geralmente o fotóforo, que é uma luz na cabeça. Eu incido aqui, que ilumina as coisas lá de dentro do reto. Pela anoscopia eu consigo ver perfeitamente doença hemorroidária interna, qual o grau que ela está. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau. Eu consigo ver algum tipo de inflamação na parte do reto baixo e canal anal. Nós conseguimos ver alguns tipos de papilas e papilomas no reto. Eu sempre peço quando eu estou fazendo a anoscopia, anoscopia sim para o paciente. Aí eu peço para o paciente fazer uma força como se fosse defecar. E eu olho, eu analiso para ver se o reto não está descendo, ou se alguma variz não está descendo, alguma papila não está descendo. Eu consigo examinar se tem algum tipo de câncer ou tumor no reto bem baixo. Eu consigo fazer biópsia através da anoscopia. É um exame rápido, indolor. Muitos dizem, mas doutores, isso aqui dói muito, não dói. Então, eu sempre uso uma xilocaína, um anestésico. Depois que a gente faz o toque, relaxa e a gente faz a anoscopia sem problema nenhum. Depois da anoscopia, a gente tem que fazer uma análise do reto um pouquinho mais para cima. Eu consigo chegar até a transição do reto e com o sigmoide. O sigmoide é o início do intestino grosso. Vocês talvez vão se assustar, quem não conhece com esse objeto que eu vou mostrar para vocês, esse instrumento. Isso aqui chama-se reto sigmoidoscópio. Reto sigmoidoscópio. Cada marca dele são 5 centímetros. Então, se a gente for calcular aqui, 5, 10, 15, 20, 25. Eu consigo examinar 25 centímetros do reto para dentro. Tem esse mandril, que depois nós retiramos. É um mandril que fica dentro do retoscópio. Aqui no lado tem essa entradinha aqui, que a gente coloca um insuflador. E aqui encaixa uma fonte de luz que vai iluminar. Eu consigo enxergar, eu abro essa portinha que tem aqui e eu consigo ver lá dentro, com uma luz, muitas coisas. Reto sigmoidoscópio rígido, que é esse aqui. Eu considero um exame muito importante na primeira consulta. Eu consigo examinar se não tem algum tumor no reto alto, na transição sigmoide retal, se não tem inflamações mais altas. Pessoas que fizeram radioterapia, se não tem algum tipo de inflamação. Sangramentos. Eu consigo ver se o sangramento é do reto ou se o sangramento está vindo lá da parte do intestino. E até muitos pacientes depois me perguntam, doutor, eu posso ver o aparelho que o senhor me examinou? Eu pego e mostro, obviamente não coloco o que foi examinado. E eles falam, doutor, como é que pode não ter tido dor com um aparelho desses? Tudo é técnica. Tudo tem dobras. Como é que você tem lá o aparelho para um lado, para o outro? Que quantidade você vai insuflar? Então, resumindo, inspeção, olhar, toque e palpação, anoscopia, o anoscópio, o reto e o poidoscópio, a gente examina um pouco maior. Um trajeto um pouco maior, eu digo. Quanto tempo leva todo esse processo que eu demorei para falar? Em média, não passa de 5 minutos. E eu incentivo você a ter o seu coloproctologista. Livre-se de doenças do reto e do ânus, que são as patologias que estão cada vez mais em voga e cada vez de forma mais frequente aparecendo. Não espere você ter um tumor, um câncer, para procurar o seu coloproctologista. Faça o seu exame proctológico. Muito obrigado pela atenção de todos. Quem não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no se inscrever. Clica também no sininho, que é para poder receber as notificações de quando nós mandamos vídeos novos. Até o próximo.